Oi, cara de boi! Hoje eu tô quebrando tudo. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, de um ângulo diferente, de uma visão diferente. Vocês vão me ver aí de cima e eu vou fazer uma maquiagem deitada no chão. Aí você me pergunta aonde que veio uma ideia dessa aqui, que ideia louca, eu não sei. Eu fui fazer uma foto uma vez, eu deitei no chão e botei os pincéis no meu cabelo e foi só a foto. Eu pensei, imagina que louco, o que seria fazer essa maquiagem toda deitada no chão? E como eu não fico só na imaginação, porque tudo vira ideia, hoje eu vou ver como é que vai ser. O meu palpite é que vai ser de boas, mas tem alguma pãezinha lá dentro do meu cérebro falando que pare de ser besta, não vai ser tão de boas assim. Mas isso como é que a gente vai descobrir? Tentando. Então, vamos lá. Amei isso de... Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo bom, joia? É isso aí. Eu preciso dizer que duas coisas, uma, estou congelando de camiseta nesse chão, tô passando um frio da pega aqui. E outra coisa que tá acontecendo é que minha cabeça tá doendo, meu crânio tá doendo embaixo, eu devia ter colocado uma almofada. Mas pensem se a pessoa aqui tem coragem de desmanchar o cabelo de jeito nenhum, nem pensar. Então, é isso aí, a gente aguenta, vamos lá. Tenta gravidade, as coisas caem na nossa cara. Lambidinha, né? Sabe o que é mais difícil? É que os braços doem, que eles são levantados. Aí eles começam a fazer, tipo, já dá aquela cansada e você não sabe onde tá as coisas, que você não enxerga nada. E aí tem uma ring light na minha frente, ainda pra ajudar, que me deixa não enxergando nada direito, porque eu tô cega. Nossa, eu preciso malhar mais o braço, porque ele tá tremendinho. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu sei que isso tá oficial. E a gente não pode desistir, sabe por quê? Porque a gente demorou 40 minutos pra montar um sistema aqui de gambiarra, pra conseguir fazer essa filmagem, como vocês estão vendo aí. Parece simples, aí tá deitado no chão. Mas deu um trabalhão pra gente arrumar tudo isso. Essa subacelha tá certinha, a melhor subacelha que eu já fiz na minha vida. Cansei, cansei, eu só tô na subacelha, já nem consigo pensar mais no que eu tô fazendo, só tô, tipo... Isso sim, meu. Olha essa subacelha. Ai, tá bom, a minha vazinha tinha razão, deem atenção pra vazinha de vocês. Eu tô no primeiro passo da maquiagem e eu tô sofrendo. Não é fácil, não. Ai, gente, cansei. Ai, meu braço tá doendo real. Fazer um laranjinha, né, gente? Porque já que a gente tá saindo do costume, vamos fazer um laranja aqui no olho. Nem que eu acho que a maquiagem não vai ficar muito excêntrica, não. Vai ficar bem legal. O que eu tô notando de diferente também de fazer essa maquiagem é que você tem uma percepção um pouquinho diferente do que você tem quando você tá em pé. Por exemplo, eu não consigo enxergar direito se o que eu tô fazendo tá certo, pra começo de conversa. Parece que eu não tenho a mesma visão, eu tô enxergando diferente. E aí eu fico, ai, caraca, como é que eu vou fazer esse esfumado aqui? Mas nada na vida a gente não dá um jeito, né? Tudo dá um jeito. Até agora eu tô esperançosa que vai dar boa. Olha a Juliana querendo roubar, vocês anotaram isso? É porque eu achei que ia ficar ruim. Não vai ficar ruim? Eu ia postar uma... Ih... O que que aconteceu com o teu pé? Tá descascando. Meu Deus, que horror. O pé dela tá tipo cheio de umas bolhas e você botou na minha cara. Na sua boca. E eu lambi o seu pé. Amor, é isso, gente. Se o teu namorado ou a sua namorada não lambe o seu pé, é porque... Não é... É porque tem uma coisa errada. Ai! Ah, eu não gostei desse negócio da gravidade, não. Agora chegou a parte mais assustadora da maquiagem. E eu acho que vai dar tudo certo. Mas vai ser difícil, vai doer meus braços um pouquinho. Mas eu vou fazer um delineado. Eu vou fazer um delineado preto? Não! Vou fazer um delineado marrom? Não! Eu vou fazer um delineado colorido roxinho aqui, ó. Pra combinar com a minha camiseta. Agora eu vou fazer a pele. Depois, por último, eu coloco os seus postiços, né? Acho que é o que eu tenho que fazer. Eu vou botar um pinguinho de luz aqui em cada um dos cantos dos olhos. Mas eu acho que a parte de cima é isso aí mesmo. Vou trocar de braço porque eu não tenho condição. Parece que eu nunca mais vou terminar de espalhar a base do meu rosto. Nunca mais. Só três anos aqui. A base já até secou e eu tô espalhando ainda. Caraca, meu braço tá doendo muito. Meu Deus, meu Deus. Não desista. Não desista. Desiste. Não desista. Fecha o passarinho. Não. Fecha o passarinho. Não. Fecha o passarinho. Não. Não. Tá quase. Não tô acreditando. O que que falta agora? Falta os cílios postiços e falta o batom. É verdade. Vou passar um batom meio rosa. Eu não consigo saber a cor das coisas aqui. Cílios postiços. Um erro aqui. Foi proposital. Eu sempre quis botar os cílios na testa. Eu terminei? Terminei? Eu terminei? Falar nada não? Por quê? Não quer admitir que a minha maquiagem ficou boa. Ela falou que a minha maquiagem não ia ficar boa. Ela duvidou da minha pessoa. We are the champions, my friends. É isso, então, gente. Foi muito mais difícil do que eu pensei. Eu vou continuar deitada aqui porque eu não tenho força no meu braço pra levantar. Não que eu precise de força no braço pra levantar. Mas, enfim, vou continuar aqui porque eu posso. Um beijo, gente. Acho que eu me borrei tudo. Tchau. 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 Tchau.